O ProENEM quer que você e sua galera mande muito bem no Enem. Pra isso, vamos liberar 60 bolsas integrais. Um final de semana no Rio de Janeiro pra participar do maior aulão presencial antes do Enem. Além de um notebook e um smartphone. Para participar é bem simples. Basta publicar uma foto ou um vídeo com sua galera no Twitter ou no Instagram. Utilizando a hashtag Mandando o Bem com o ProENEM. E chamar os seus amigos para votar. Quanto mais votos você tiver, mais chances você tem de ganhar. Não fique de fora dessa! Para maiores informações, entre em nosso site. O ProENEM.